Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que nos assistem, sejam aí no Palácio, sejam suas casas, nos seus escritórios, enfim, online. É um grande prazer estar retornando, governador, e para um tema tão importante. Educação é fundamental para o desenvolvimento, especialmente pós-pandemia. Educação será mais importante ainda em todas as suas dimensões, desde educação infantil até ensino superior, até educação complementar. Por isso que o plano de retorno é importante, que a gente dê referências para que as redes municipais, a estadual, as privadas, todas possam se organizar para esse retorno com segurança e dentro daquilo que é estabelecido pela saúde, especialmente pelo nosso comitê de contingência. Poderia pedir aí para a equipe, então, colocar a apresentação para que a gente possa iniciar. A ideia aqui é passar pelo plano de retorno da educação, com os pontos principais já destacados pelo governador João Doria. Pode passar, por favor? Mas eu queria lembrar que o isolamento que começou no Estado, ele foi muito fortemente iniciado pela educação. Nós, em março, quando tomamos a decisão, anunciando no dia 13 de março, nós estávamos falando de 13 milhões de pessoas que deixavam de circular, o que representa 32% da população do Estado de São Paulo. Ou seja, falar de circulação é falar também de educação neste caso. Nós temos aqui as divisões, mas é importante falar aqui que este protocolo não é para a rede estadual, e sim para o sistema educacional do Estado de São Paulo, desde a educação infantil até o ensino superior, que somam esses 13,3 milhões, incluindo o que a gente chama de educação complementar aqui, que são cursos de inglês e outros cursos livres que são propostos por inúmeras instituições. Pode passar. Lembrando que essa distribuição, inclusive, tem uma grande concentração na capital, mas é distribuída em todo o Estado no mapa. Uma coisa importante, então, para a retomada, é que ela vai ocorrer em três etapas. A primeira etapa é um retorno de até 35% deste público que acabamos de falar. Ou seja, desde que se preserve algo que é uma regra de ouro, o distanciamento de 1,5 metros poderá voltar na primeira etapa até 35%. Por que este percentual é importante? Porque é um percentual que nós conseguimos cumprir os protocolos, eu vou comentá-los mais ao final da apresentação, conseguimos fazer um atendimento educacional já importante e também fazer processos pedagógicos de preparação para esse retorno que eu vou comentar. Então, este percentual, ele servirá para, por exemplo, a rede estadual, mas servirá para a rede privada, para o ensino superior, para a educação infantil. Então, retornaremos com até 35% na etapa, lembrando, preservado o distanciamento de 1,5 metros. Lógico que este distanciamento tem exceções, no caso da educação infantil, nas creches, por exemplo, não há como manter, guardar um distanciamento de 1,5 metros de um bebê, por exemplo. Mas, logicamente, então, temos regras específicas para determinadas etapas. Na etapa 2, nós migraremos, então, para 70%, e, na verdade, a etapa 3 é o novo normal, é quando todos já retornaram à escola e nós estamos próximos deste novo normal, com os novos cuidados, com os novos aprendizados. E essa é uma ponderação importante. No caso da educação complementar, apenas um comentário, ela vai ter regras específicas ligadas ao Plano São Paulo, porque eles são uma educação não regulada, e isso é importante, eles terão, então, um atendimento diferenciado da educação regulada, que é o ensino de educação básica e o ensino superior. Pode passar. Dentro, quais são as condições, então, para que a gente efetivamente possa reabrir as nossas escolas? Primeiro, nós temos que ter todas as diretorias regionais de saúde por dois ciclos, ou seja, cada ciclo de avaliação do governo do Plano São Paulo, hoje, são de 14 dias, então, durante dois ciclos, ou seja, 28 dias, nós temos que ter todas as diretorias de ensino, de ensino não, desculpe, regionais de saúde na fase amarela. Nós não teremos um retorno regionalizado, porque isso, certamente, teria uma série de possibilidades de prejuízos de circulação de pessoas, estudantes que estudam no interior, que vêm para a capital, da capital mesmo, que vão para o interior, trânsito gigantesco entre municípios, mesmo fora de dentro de suas regionais. Então, o retorno será junto, e este retorno somente após 28 dias dentro do amarelo. Para irmos para a etapa 2, 60% dos departamentos de saúde do Estado já deverão estar dentro de um ciclo de 14 dias no verde, e depois, para chegarmos à etapa 3, 80% dentro do verde, ou seja, na fase 4, para fazer o link com o Plano São Paulo. Se uma região, porventura, regredir, ou seja, a gente já abriu as escolas, chegamos, ficamos 28 dias no amarelo, abrimos as escolas. O que acontece se uma região tiver algum, por exemplo, problema, e tenha que regredir para a fase laranja ou até a fase vermelha? Aí, nós vamos tratar a exceção ali naquela região, mantendo o Estado aberto. Lógico que estas decisões vão ser sempre acompanhadas e sempre tratadas pela saúde, pelo Comitê de Contingência. Uma coisa importante que nós vamos ter agora é a possibilidade, chegando já na fase amarela, a única coisa regionalizada são as atividades práticas laboratoriais para as universidades e educação técnica fazerem apenas para a conclusão dos seus formandos, eventualmente, as aulas com todos os protocolos de segurança exigidos, desde que tenha cumprido um ciclo de 14 dias no amarelo. Então, essa é a etapa principal para o retorno da fase 1, então, para a educação de forma geral. Pode passar, por favor? Aqui, só exemplificando, e, na verdade, nós trabalhamos com uma previsão de retorno para o dia 8 de setembro na educação de forma geral. Esta data, ela é um estudo da Secretaria de Educação com o governo para que a gente possa dizer o seguinte, nós temos que nos programar, ou seja, a rede municipais tem que ter merenda escolar, porque no dia 8 de setembro começamos a servir a merenda escolar, começamos a ter os insumos, temos que ter os itens de proteção todos adquiridos por todos para esta data, então, a nossa data referência é o 8 de setembro. Claro que, o que para que isso aconteça, quer dizer que eu tenho que ter tido os 28 dias anteriores no amarelo, isso é muito importante. Por isso que ali no dia 4, por exemplo, de setembro, como já é uma data prevista de anúncio do Plano São Paulo, de como estão todos os indicadores de dentro do Estado, deve-se confirmar que ali continuamos no amarelo para que possamos, então, avançar, então, a data prevista é 8 de setembro. Lembrando também que a necessidade das redes se planejarem para este retorno com aquisição e o cumprimento de 100% destes protocolos. Pode passar, por favor. Lembrando que 8 de setembro é a etapa 1 que retorna. Protocolos gerais para o retorno. Acho que é importante a gente destacar que nós trabalhamos com os pilares do Plano São Paulo, que fala de distanciamento social, que tem as regras para higiene pessoal, sanitização dos ambientes, a comunicação e o monitoramento, que são os pilares fundamentais de funcionamento. Pode passar. Dentro do distanciamento social, talvez essa seja a regra mais importante, é manter o distanciamento de 1,5m. E por isso nós não podemos voltar com todos os estudantes. Quando voltar, com segurança, cumprida todas aquelas regras, se voltarmos com todos os alunos, não conseguiríamos cumprir, por exemplo, com 1,5m. Então, esta regra, ela é fundamental, ela é, como eu estou chamando, uma regra de ouro para ser cumprida por todas as instituições. Isto vale, logicamente, com alguma exceção para a educação infantil, de novo, como já destacamos. Isto vale para todas, rede municipal, rede estadual e redes privadas, em todas as instituições. É importante que a gente está recomendando que se adote ainda ensino remoto complementar, porque se volta uma parte, a metodologia de acompanhamento dos alunos deve ser para todos. A parte presencial é que poderá ser para até 35%, que será definido pelas redes. Também tem uma questão importante da organização da entrada. Isto aqui é um resumo, tá, gente? Uma coisa importante. É um resumo do protocolo que vai estar disponibilizado já no site do Plano São Paulo e no site da Secretaria de Educação. Mas a organização dos horários de entradas e saídas, evitando aglomeração e preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público, isso é importante. Lógico que a gente tem uma distinção muito grande da realidade do interior para a capital, mas essa é uma recomendação importante. Feiras, palestras, seminários, competições, campeonatos esportivos, comemorações, assembleias, qualquer coisa desse gênero estão proibidas. Nós, inclusive, incentivamos as atividades sejam feitas ao ar livre, sempre que puderem, em espaços mais amplos e extremamente arejados. Ainda temos uma recomendação importante de que os intervalos dos recreios devem ser feitos sempre em revezamento de turmas, com horários alternados, para que não sejam todos os alunos. Ainda na etapa 1, que tenhamos menos alunos, não pode ser um intervalo onde todos estarão juntos no mesmo horário. E as atividades de educação física, especialmente da NONSTAC, que são importantíssimas, especialmente para o retorno, elas também deverão manter, cumprir o distanciamento de um metro e meio e preferencialmente sempre fazer em área livre, mais ao ar livre possível. Sempre cuidando da higienização, vou falar isso também dos equipamentos. Pode passar, por favor? No campo da higiene pessoal, higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool gel com 70%. É importante dizer que aqui, no caso da higiene pessoal, nós vamos estar disponibilizando os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade. Nós temos desde na educação a cozinha, nós temos o setor de limpeza, setores administrativos, com perfis diferentes, mas que são fundamentais estarem protegidos até para que protejam também as pessoas. O uso será obrigatório de máscara dentro da instituição de ensino, seja por funcionários, seja por estudantes. Também no transporte escolar e em todo o percurso de casa até a instituição. Isso é importante, nós vamos ter a distribuição de máscaras para os nossos estudantes, funcionários, e isso será obrigatório. Se o aluno não estiver de máscara, ele não poderá permanecer na escola. Fornecer água potável de modo individualizado, por exemplo, é um protocolo importante, ou seja, o bebedouro, que é comum em escolas onde você toma direto da fonte, será proibido, vai se fornecer uma caneca para que os estudantes, por exemplo, e todos os profissionais tenham o seu copo ou sua caneca, para que tomem água. Lembrando que são exemplos, são muito mais completos, a gente está destacando alguns deles aqui de cada um dos pontos. Pode passar. Dentro da sanitização, a gente tem a higiene dos prédios, das salas de aula, particularmente das superfícies que os alunos usam muito, como a classe, por exemplo, as mesas, mesas de refeitórios, as carteiras, puxador de porta, corrimão, enfim, e sempre isso antes do início das aulas e ao fim, e sempre quando necessário. Então, higienizar banheiros e lavatórios antes da abertura, após o fechamento e no mínimo a cada três horas. certificar que o lixo seja retirado, removido, três vezes ao dia e não somente menos vezes do que isso, isso é o mínimo. Manter os ambientes ventilados, ou seja, as aulas devem ocorrer inclusive com as portas abertas para que não se tenha o manuseio ou se diminua ao máximo o manuseio de maçanetas e fechaduras, por exemplo, no ambiente escolar. Dentro, pode passar, dentro da comunicação, que é importantíssimo manter as famílias, os estudantes, a comunidade, a sociedade informada sempre sobre o retorno dos protocolos com no mínimo sete dias de antecedência para as famílias, então vai ter logicamente um reforço dessas informações e dessa comunicação com este perfil. O priorizar o atendimento ao público por canais digitais, só aceitar a família em último caso lá na escola, se não é sempre atender por telefone ou por outros meios digitais, por exemplo, evitar a circulação de pessoas que não precisam estar neste momento circulando, produzir materiais de comunicação, todas as instituições terão que ter materiais produzidos para falar de prevenção, para falar das suas regras, tanto para a família quanto para os estudantes. Pode passar. E no monitoramento, não permitir, então, a permanência de pessoas sintomáticas para o COVID na instituição de ensino, isso é fundamental. Então, orientação primeira, tanto aos pais quanto aos responsáveis, para aferirem a temperatura dos estudantes antes de eles irem para a escola, ou seja, desde casa, sempre aferir a temperatura do seu filho e caso a temperatura já esteja acima de 37,5, por exemplo, a recomendação já é ficar em casa. A recomendação ainda para instituições é que, tanto públicas quanto privadas, é que também façam a ferição da temperatura das pessoas à entrada. Por isso, é importante na fase 1 ter menos estudantes para que esse procedimento não dê aglomeração na entrada com horários distintos e possamos fazer, por exemplo, nós na rede estadual estaremos comprando também equipamentos para fazer esta medição, por exemplo. E profissionais, alunos que fazem parte de grupo de risco devem ficar em casa, logicamente, realizando as suas atividades remotamente na primeira fase do plano, especialmente. separar sempre ainda um protocolo importante que se o aluno for identificado com a temperatura, por exemplo, ou com algum outro sintoma que ele deve se manter isolado até que o responsável venha buscar. Então, ter um ambiente, uma sala, seja da coordenação pedagógica ou algum ambiente destinado para isso para que a pessoa possa esperar até o momento do seu responsável, por exemplo, buscar caso seja identificado um caso. É um protocolo que tem sido feito também mundo afora. Pode passar? Uma coisa importante é que todos esses documentos, tudo isso foi muito discutido dentro do governo do Estado, Secretaria de Educação, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde, o Conselho Estadual de Educação, o nosso comitê de contingência, os municípios, Perlondime, a cidade de São Paulo com o secretário municipal Bruno Caetano, as nossas universidades públicas em todas as etapas foram muito importantes nesse processo, e as instituições privadas, através da Associação Brasileira de Escolas Particulares, ABEPAR, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, Ciesp, representantes das universidades particulares, representantes da educação complementar, são mais de 100 pessoas envolvidas nesta construção, além da equipe própria da secretaria e de consultorias e de apoio que nós tivemos. algo importante é que nós estamos seguindo aqui, pode passar, as melhores orientações e aquilo que tem acontecido no mundo, e isso é importante inclusive para continuarmos fazendo isso, estamos ainda em um processo de aprendizagem e vamos continuar aprendendo, vamos avançar certamente ainda mais, como vocês podem ver, o retorno gradual segmentado, o uso de ensino remoto e a redução do número de alunos por turma e os protocolos sanitários são pontos seguidos pelos protocolos aqui do estado de São Paulo. Por fim, pode passar, falando rapidamente aqui do planejamento do retorno da rede estadual, o principal foco do retorno logicamente será não deixar nenhum aluno para trás e recuperar a aprendizagem de todos. Acho que isso é a coisa mais importante que se pode falar da educação, nós vamos voltar todos juntos, mas nós vamos trabalhar em conjunto para que nenhum aluno fique para trás, especialmente nas habilidades essenciais, sejam as cognitivas, sejam as socioemocionais. Por isso, a gente vai trabalhar em três fases, pode passar, que são, uma, muito importante, o acolhimento socioemocional, os jovens, os profissionais estão saindo de uma etapa de isolamento, nós precisamos dar muito suporte nesse sentido. Dois, a recuperação e o aprofundamento, identificar em que nível está cada um dos estudantes e apoiá-los a partir dessa identificação, dessa diagnóstica, avaliação diagnóstica que nós faremos. Três, prevenção do abandono e elevação escolar, que é uma das coisas que mais nos preocupa após o retorno da pandemia, temos visto algumas pesquisas nesse sentido e a gente precisa garantir como sociedade que os alunos não abandonem. Pode passar? Falando rapidamente do que já foi feito, nós tivemos, pode passar, o Centro de Mídias da Educação de São Paulo, com canais de televisão, com a TV Cultura nos apoiando, com a TV Educação Januar, com o aplicativo, pagando a internet para que os alunos possam acessar, distribuímos também materiais impressos, sabendo de todas as dificuldades e desafios que nós temos no nosso estado e olhando, por exemplo, para coisas como o Merenda em Casa, que está atendendo os alunos que mais precisam com apoio neste momento. E aí, olhando para o futuro, rapidamente, os próximos passos, pode passar? A busca ativa dos nossos estudantes é um passo importante, nós já estamos fazendo, mas será muito intensificado daqui para frente, a identificação de grupos de risco, engajamento da comunidade escolar e o próprio monitoramento em todos os aspectos. Estamos em processo já para a aquisição, para a gente poder distribuir, fornecer máscaras, EPIs, termômetros e demais insumos que são necessários para o funcionamento das escolas. Durante o mês de agosto, especialmente, a gente vai estar trabalhando com a formação dos nossos profissionais de educação, a equipe da escola e os profissionais de educação vão ser formados, por exemplo, preparados para esse retorno dentro dos protocolos, dentro dos protocolos educacionais, para o retorno pedagógico e o apoio pedagógico. A avaliação diagnóstica que já está preparada, a gente vai fazer, inclusive, para que os planos de recuperação sejam individualizados e o programa de recuperação da aprendizagem, já estamos produzindo materiais didáticos apoiados também pelo ensino híbrido, ou seja, vamos usar o presencial que é fundamental, mas também usando a tecnologia e com foco sim em habilidades essenciais. Este plano de recuperação ele irá até 2022, porque a gente sabe que a recuperação será muito longa. E estamos trabalhando no projeto do quarto ano do ensino médio optativo para os estudantes, a gente tem visto estudantes que querem ter mais uma oportunidade de continuar estudando para se preparar melhor para o vestibular e nós vamos trabalhar para, em havendo vaga, acolher esses jovens para que eles possam continuar estudando, considerando este ano que a gente teve, em breve também nós vamos trazer mais detalhes para que eles possam ingressar também durante este ano para o próximo ano os alunos que já estão no terceiro ano que desejarem, logicamente. E por fim, os nossos protocolos do setor educacional da etapa 1 e 2 geral específico estarão disponíveis já no site do Plano São Paulo, como a gente já pode ver aí na tela. teremos um decreto que será publicado no dia 12 de julho com todos esses normativos, com todos os detalhamentos necessários, lembrando que a partir do decreto as redes, por exemplo, também farão o complemento dos seus planos, então terão que fazer, por exemplo, a definição de qual é o público dos 35%, lembrando que isso serve desde a educação infantil até o ensino superior. Governador, encerro por aqui dizendo que a gente ainda tem uma longa jornada, mas algo que é fundamental é que a saúde tem ditado os rumos para o retorno. Nós não vamos retornar se não tivermos cumprido tudo isso que está estabelecido. A data base está clara, é 8 de setembro, mas isso tem que ser com o cumprimento dos 28 dias no amarelo, que a epidemia esteja já numa situação de controle, que já esteja com os indicadores decrescentes e é muito importante que a gente siga sempre as orientações de saúde e que a gente tenha segurança para esse retorno, tanto para os nossos estudantes quanto para a nossa comunidade escolar de forma geral. Obrigado, secretário Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Os nossos votos da sua plena recuperação já está na fase final de recuperação, o breve já estará no expediente normal com a devida proteção, os devidos cuidados e o uso de máscara. Nós, antes de retomarmos o tema da educação, que é o grande tema da coletiva de hoje, vamos aos números da saúde com o secretário da Saúde, José Henrique Guerman, e na sequência os índices de isolamento com a Patrícia Hellen. Secretário Guerman. Obrigado. Alô. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. O Brasil apresentava ontem 1.145.906 casos confirmados de COVID-19, com 52.645 óbitos, o que deu uma letalidade de 4,6%. São Paulo, 238.822 casos confirmados para hoje, 13.352 óbitos. Um crescimento de casos confirmados de 3,9% e de óbitos 2,1%. E temos uma letalidade de 5,6%. Estão internados na rede de saúde, de atenção à saúde, 5.455 em regime de UTI e 8.547 pacientes em regime de enfermaria, casos, leitos clínicos. Aqui constam tantos pacientes a serem confirmados, como os pacientes já confirmados de COVID-19. Com isso, as nossas taxas de ocupação estão com, em UTI, no interior do estado, 65,4% e na grande São Paulo, 68,1%, muito parecido com o dia de ontem. e tivemos, até o momento, 40.014 pacientes curados e altas, que significou altas hospitalares da rede de atendimento. Próximo, por favor. Aqui está o número de casos, os 238.822, que está dentro do cenário e da projeção para o mês de junho. o seguinte, por favor. E o número de óbitos de 13.522 também, sendo que o número de óbitos está na borda inferior dessa expectativa. Vamos agora até o dia 30 com este cenário e esta projeção. Muito obrigado, governador. Obrigado, secretário. senhor Guilherme. Obrigado, senhor Guilherme.